Os especialistas são a classe mais misteriosa do mundo de Hunter x Hunter e trazem diversos questionamentos, mas o maior deles é qual a causa do despertar desse poder. A dica pra isso vem junto com outra resposta, a origem dos olhos escarlates e seu real propósito. Quero saber mais sobre os poderes primordiais de Hunter x Hunter e mesmo o destino final de Kurapika? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Hunter x Hunter e hoje desvendando um pouquinho sobre os especialistas e principalmente sobre a origem dos olhos escarlates. Como isto vai levar Kurapika a um destino pra lá de interessante. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é um inscritão nível 3 estrela, caçador que vai pro continente escuro, dispara o like pra dar uma força, não custa nada. E agora com vocês, tudo sobre a origem dos especialistas e dos olhos escarlates. Então vamos lá galera. O especialista é na minha opinião a classe mais interessante do mundo de Hunter x Hunter. Habilidades que não se encaixam em outras categorias e que beiram o ilusório, acabam caindo aqui. E a maioria dos especialistas nasce especialista. No entanto, em alguns casos raros, conjuradores e manipuladores podem se tornar especialistas mais tarde na vida. Porém, qual a explicação de humanos possuírem esse poder misterioso? A resposta pode ser a origem da raça humana. Recentemente foi revelado que Nanika é uma especialista. E sabemos que Nanika é uma Ain. Uma calamidade do continente escuro. E no mangá também temos essa passagem bem interessante dito o seguinte. Abre aspas, se você decifrar as antigas ruínas e paredes, você pode ver que os ancestrais da raça humana eram do continente escuro, fecha aspas. Ou seja, a humanidade veio desse lugar e creio que os especialistas possam ser descendentes direto dos humanos primordiais que herdaram seu nem inato especialista. O resto da humanidade acabou nas variações mais comuns e conhecidas, pois como sabemos e foi dito pelo Mestre Wing, a categoria nem de uma pessoa é parcialmente determinada por suas experiências na vida. As coisas que uma pessoa experimenta podem acabar mudando. Portanto, seu tipo de neném também pode vir a mudar. Essa é a lógica por trás do uso da aura. Mas o que molda o especialista é diferente. Embora os especialistas possam ser extremamente variados e multifacetados, ainda mais do que os transmutadores, eu diria que todos eles mostram uma característica definidora da sua categoria. Todo especialista já visto mostra uma fixação em alguma coisa. Kuroro, um dos primeiros e mais proeminentes exemplos do tipo especialista no uso do neném, é tão obcecado com o conceito do roubo, que não apenas projetou seu Hatsu em torno dele, mas também organizou e lidera um grupo de usuários do neném extremamente poderosos com o objetivo de roubar coisas. Da mesma forma, temos Neon Nostrade que explicou que as palavras de um adivinho que ela ouviu quando era uma criança, a inspiraram tão fortemente que ela acidentalmente desbloqueou o seu próprio neném especialista e desenvolveu um Hatsu de adivinhação. Mesma coisa com o Melioron, que exibe uma certa fixação em se esconder e não apenas com seu impressionante Hatsu. Melioron se retratou como uma figura mansa e benigna, facilmente esquecida. E o mais importante, facilmente escondida. Para os especialistas natos, acredito que essa característica seja a chave do seu próprio ser, desde o momento do seu nascimento. Os especialistas são projetados para se fixarem e simplesmente passarem suas vidas procurando pela coisa com a qual são mais compatíveis. Uma vez encontrados, dedicam suas vidas a essa coisa. E aqui chegamos em Kurapika, sua fixação é a vingança. Como ele mesmo diz, ele não teme a morte, ele teme apenas que a sua raiva desapareça com o tempo. Quando um membro do clã kurta fica enfurecido, seus olhos escarlates despertam. E ele ganha um aumento na força física, porém perde sua racionalidade e volta a sua forma primitiva. Kurapika foi capaz de preencher a lacuna de diferença de poder contra a trupe fantasma usando seus olhos escarlates. Ao utilizar as condições de limitações e colocar sua própria vida em risco. Ele aumentou muito suas habilidades no uso do Nen. Essa habilidade é o tempo do imperador. Quando os olhos de Kurapika mudam para o escarlate, ele muda de um conjurador para um especialista. Permitindo que insanamente ele utilize todos os tipos de Nen com 100% de eficiência para um conjurador. Mas isso tem um custo alto. Para cada segundo que o tempo do imperador está ativo, Kurapika perde uma hora da sua vida. Com a sacada aqui galera, o Kurapika é um pouco diferente dos outros especialistas. Seus olhos escarlates o permitem alcançar esta categoria e os olhos remetem a natureza primordial dos Kurta. E o que sabemos deles é que os Kurta não são um povo nascido guerreiro. Eles são reclusos e pacíficos e preferem ficar sozinhos. Esta é a única razão pela qual eles foram massacrados. No entanto, seus olhos escarlates se inclinam para eles serem altamente agressivos em um passado remoto. E deve ter sido a principal razão pela qual eles escolheram viver fora do alcance dos outros. Se você decifrar as antigas ruínas e paredes, você pode ver que os ancestrais da raça humana eram do continente escuro. Porém, também ficamos sabendo que outros tipos de seres humanos vivem lá. E é quase certo que os Kurta vieram do continente escuro. Peguemos aqui o Lago Móbios, que eu acho bem interessante. Caso alguém não se lembre, é o nome do grande lago onde fica o mundo conhecido de Hunter x Hunter. O nome Móbios parece ter origem na faixa de Móbios, que é a representação mais clara do infinito. Mas evidências dessas conexões acabam confirmadas com esta imagem icônica. De quando Jim Freaks está falando sobre o continente escuro. E podemos ver o livro escrito pelo seu ancestral, que possui também a faixa de Móbios desenhada. O que fica mais estranho aqui é o fato de que no manto de Kurapika, você pode claramente ver também uma faixa de Móbios. Eu acho que esta é uma evidência bem conclusiva de que os Kurta tem um vínculo com o continente escuro. E que Kurapika vai aprender algumas verdades sobre o seu clã, se ele sobreviver, claro, a jornada ao continente escuro. Eu poderia adicionar aqui também que os animais que os Kurta vivem, e mesmo as suas cabanas, podem ser vistos no continente escuro. Mas mais do que isso, no capítulo especial do passado de Kurapika, temos esse remédio feito pelos ancestrais dos Kurta, para suprimir os olhos escarlates. E com a bomba aqui, meus amigos, o desenho do rótulo do remédio, tem o mesmo design do portão que dá acesso ao continente escuro. A pergunta a se fazer agora é, o que acontece com Kurapika ao cruzar esse portão? Seus olhos poderiam despertar por definitivo, sem qualquer restrição? O guardião do portão certamente nos dará algumas respostas. Porém, apesar de várias dicas apontarem para a morte de Kurapika, eu acredito que a jornada dele não termine realmente com ele perdendo sua vida. Porque nesse ponto da história, o Kurapika está atingindo o ponto mais baixo de todos os tempos da sua jornada. Ele está desligando suas conexões com os seus amigos, ele está em um navio com a trupe fantasma e com o Tseridone Ri, o quarto príncipe. O Kurapika também encontrou diferentes maneiras de morrer ao longo da sua caminhada. Uma delas incluindo tirar anos de vida apenas por vingança, por conta do seu voto nem o tempo do imperador. O Kurapika se deteriorando em suas ações, lembrando muito o Gon virando Gon adulto no arco das quimeras, não é por acaso. O Gon também estava atingindo o ponto mais baixo da sua vida. Ele queria vingança mais do que tudo, disposto a jogar toda a sua vida fora para vingar Kaito. Gon desistiu da sua própria vida usando o voto de Enem com o único propósito de satisfazer sua necessidade de aliviar a culpa que sentia pela morte de Kaito. E o Kurapika também faz isso agora, Kurapika sente dor tentando lidar com o fato de que todo o seu clã está morto e que ele é o único vivo. A única coisa que ele pode fazer agora é recorrer à vingança para tentar aliviar a dor que ele sente. Ele sente que ele está sozinho e não tem uma casa para onde voltar. No entanto, meus amigos, quando o Kurapika pensa que nunca mais poderá ter uma casa e não tem mais ninguém, acaba sendo apresentado o Oble, o príncipe de Kakin. Na escuridão de Kurapika, depois de se afastar ainda mais da luz, Kurapika acaba se deparando com alguém que está mais distante do que ele realmente é agora. Um bebê inocente. Alheio às muitas dificuldades da vida, isso acabou lhe dando um novo propósito. Kurapika agora quer proteger o Oble e tem cenas que destacam o impacto que o Oble tem sobre Kurapika e vice-versa. Na escuridão de Kurapika, um bebê inocente se aproxima mais dele. Lembrando dos tempos mais simples e das emoções mais felizes que Kurapika sentia. Trazendo à tona que tudo o que ele desejava, ele pode acabar sendo no futuro. Eu acredito que é por isso que o Oble será o único a salvar Kurapika de sucumbir à sua escuridão. Que retire essa sua fixação de vingança, pois no final das contas é disso que Hunter x Hunter se trata. Claro que se discute temas como guerra, morte, vingança, moralidade cinzenta, traumas, entre outras coisas. Mas os temas centrais e abrangentes sempre foram sobre conexão, recuperação e natureza humana. Acredito que Kurapika encontrará um lar para onde voltar e iniciar de fato a jornada que lhe prometeu a seu amigo Pyro. Sua resposta está no continente escuro, onde ele deve encontrar os Kurta originais e aprender sobre o poder primordial dos olhos escarlates que permitiram a essa raça sobreviver no inóspito continente escuro. Legal isso né galera? Eu gosto dessas conexões deixadas nas entrelinhas. Que os especialistas podem realmente ser um fragmento dos humanos primordiais que vieram do continente escuro. Sabemos que há outros tipos de humanos. Para mim a conexão dos Kurta com o continente escuro é mais do que clara. Ainda mais com esse rótulo aí do remédio que é basicamente o mesmo design do portão que dá acesso ao continente escuro. Fora que tem os animais, tem umas aldeias bem parecidas e tem todo esse mistério envolvendo os olhos escarlates. A questão é porque a humanidade migrou para o mundo hoje conhecido. Essa é uma resposta que vamos ter que esperar. O que você acha? Acha que pode ser isso a origem dos especialistas e dos olhos escarlates? Os humanos primordiais que desbravaram o mundo hoje conhecido? Deixe seus comentários aqui que eu quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo deixa um like. Até a próxima. Veja o próximo tira. Tchau.